Isso aí pessoal, vamos até ali o Arroio Velhaco, vamos ver como é que está a altura dele aqui nas proximidades do centro de Arambaré. Ali onde está aqueles tijolos, ali é o depósito do Ronifon, que é bem próximo da serveteria Drose. E aí vamos ver como é que está o nível do Arroio nessa parte aqui hoje, domingo, é 29 de setembro de 2024, tarde de domingo, um dia bonito aqui em Arambaré, sem chuva né, aqui tem uns galhos caídos aqui no meio, tem que passar pelo lado ali, tem que dar um jeito de passar aqui, está trancado, mas vamos passar. Isso aí pessoal, nós tivemos aqui umas duas semanas atrás, onde tinha ali, não sei se vocês que olharam o vídeo aí vão lembrar, não pise nas cobras, com certeza né, que é o habitat delas. Isso aqui nada tinha água, que nem vocês estão vendo ali, está cheio de água. Aqui foi onde nós conversamos aí com o nosso amigo Márcio, do canal Márcio Brilhante, que ele pesca aqui onde ele pega umas carpas aí muito lindas, que nem vocês já viram aí no canal né. Então vamos ver se chegamos até ali onde ele fica, mas vai ser difícil, tem muita água, muito barro né, mas nós viemos de chinelo, então vamos tentar entrar ali. É um lodo só pessoal, onde eu estou pisando, ruim de caminhar, mas estamos chegando aqui, olha a altura que está o velhaco aqui ó. Isso aqui tudo era uma, era um barranco né, que nem vocês que olharam o vídeo aí vão lembrar, isso aqui era uma parte, um barranco bem alto né. E hoje está assim ó, dá para ver que ele já teve mais alto né, ele já baixou um pouco, mas com a correnteza bem forte ó. Isso aqui tudo tem marca que o arroio subiu, nessa última chuva aí, nessa última chuva né, da semana, choveu quarta, quinta e parte da sexta-feira pela manhã ainda, aqui na região da Costa Doce. Em Arambaré parece que sexta não choveu, mas na região de Camacuã, da onde dessas águas aí veio, que vem para cá né, choveu bastante ainda na quinta de noite e sexta pela manhã. Então hoje que nem vocês podem ver, ainda está as consequências aí, o arroio velhaco aqui em Arambaré, bem cheio mesmo. Ele transbordou agora, baixou um pouquinho, mas ele está bem cheio. Vamos chegar ali no acampamento onde o Márcio fica né, onde ele fez um acampamento aí para pescar. Esse fim de semana ele não veio devido a chuva, provavelmente todos os fim de semana ele vem né, trabalha em canoas. Mas dá para ver aí que não estragou nada né, a chuva andou aqui, molhou, está tudo com marcas, que a água subiu aqui também. Mas aqui o acampamento dele está direitinho, olha aí Marcelo, está tudo aí certinho. Até o banco, a mesa, aqui se faz, aqui se pesca. Aqui é a churrasqueira inteira, só esse galhozinho aqui que caiu ó, preserve essa ideia, show de bola. Então é isso aí Márcio, está tudo certinho, as latinhas aí estão aqui para alguém pegar né, tudo separado. É isso aí, mostrar uma mão um pouco aqui o arroz para vocês, vou mostrar para chegar mais perto aqui para vocês verem a correnteza. Um dia lindo aí, muito sol. E aí a água, onde faz a curva, acho que faz um barulho. É muita água aqui então no Arroio Velhaco. Isso aí pessoal, se você ainda que não é inscrito, se inscreva. Se está gostando aí dos vídeos aí, deixe seu comentário. Para dar uma ajuda aí para nós aí no nosso canal. E só lembrando aí né, que nossos vídeos nós compartilhamos aí nos grupos né. Então aí muitos vídeos acabam circulando aí no Instagram, TikTok, Facebook né. Que nós gravamos aí né. Então aí você que está assistindo aí, por uma dessas redes sociais aí. Nós temos também o canal no YouTube aí, Celemar de Ávila. Que tem vídeos completos aqui de Arambaré sempre, tá bom pessoal. Então, se você não está olhando no canal do YouTube, vá lá no canal do YouTube. Dê uma olhada, se inscreva também. Se você ainda não é inscrito né. Porque esses vídeos aí a gente faz e compartilha aqui com os grupos de Arambaré. Mas é isso aí pessoal, olha aí como está cheio e bem forte aí a correnteza. É um lugar lindo né, muito bonito. Lá fica aquele engenho do Sibius né. Lá na, onde tem a revenda de carro do, aqui do, da BM né. BM Veículos, do Gilberto. Então lá naquela ponta lá então, atravessando ali a, de lancha provavelmente que vai ser né. Porque a balsa está parada né. Vou ali agora dar uma olhada e a gente já mostra para vocês também aqui no canal. Temos saindo aqui para essa outra parte, agora um pouquinho mais à direita, quando nós entramos. E aqui está mais, mais lodo né. A água subiu até aqui ó. Tem marcas aí, aqui ainda ficou um tipo de um açude ali. E a gente vai tentando sair aqui numa boa. Mas é um tipo de um barro né, que gruda no chinelo. Mas vamos seguir. Ainda bem que o chinelo é novo. Não vai arrebentar se tira né. Mas se arrebentasse nós ia mostrar também, tá bom pessoal. E eu estava olhando ali a marca. Não é propaganda, mas é Havaianas. Acredito que Havaianas é resistente. Vou mostrar meus pés aqui para vocês. Para vocês verem como é que está. É um barro. Meia areia, meio terra né. Então é um troço bem ruim de atravessar aqui. Mas temos indo. Olha, já temos quase saindo ali. Já é parte final. E você que gosta de pescaria. Gosta de assistir vídeos aí com peixes grandes tipo carpas né. Entre outros. Assista aí o canal Márcio Brilhante. O canal Márcio Brilhante. Ali tem bastante. Vídeos aí de pesca né. Aqui da nossa região, principalmente aqui de Arambaré. Ele gosta muito, Márcio gosta muito de pescar aqui no Arroio Velhaco né. Ele acampa aqui né. Então. Se você gosta desse tipo de vídeo de pescaria. Eu gosto também. Em seguida eu assisto aí os vídeos do Márcio. Então vá ali no canal Márcio Brilhante. Assista. Se gostar já se inscreva também né. Para que o YouTube fique divulgando aí os nossos vídeos né. Para quanto mais pessoas assistirem. Mais forte vai ficando o canal. Tá bom pessoal. Isso aí pessoal. Estou andando aqui no meio já do mato. Agora já não tem mais água. Não tem mais nada. De chinelo é perigoso né. Pode ter cobra. Que nem estava ali na plaquinha né. Então eu estou caminhando com muito cuidado aqui. Tem pedras aí. Embaixo às vezes para esconder algum bicho né. Mas. Temos indo aí. Com muito cuidado. Bom. Aí já temos ali os tijolos. Estão ali. Deu certo. Conseguimos sair numa boa. Vou só sair ali e mostrar para vocês. Aonde que a gente sai. Ali tem uma casa. Ali tem a antena. Da telefonia né. E ali. Onde está aquela antena. Já é o centro aqui de Arambaré. Nós estamos a 100 metros do centro. Duas quadras. E aqui. Onde fica. Areia. Tijolos. Aí que nem vocês estão vendo aí. Materiais de construção. Do Ronifon. Aqui em Arambaré. Vocês podem ver aqui. Areia. Estou mostrando para vocês em detalhes aí. Onde nós estávamos. Lá tem um caminhão velho. E tem um caminhão velho. Abandonado. Que não é mais usado. Faz anos que está aí. Atirado né. Totalmente abandonado. E aqui então. É o depósito. Ali é a antena. E ali já começa. A parte central da cidade de Arambaré. Em duas quadras. Já é a sorveteria. Trouxe. Isso aí pessoal. Agora estamos aqui na parte da balsa né. E. A balsa já está funcionando. Já baixou bastante aí a água do. Do arroio velhado. E. Então. Vai ser só para pedestre né. Carro ainda não né. Então ela já está. Só esperando aí o pessoal. Chegar para fazer a primeira travessia aí com o pessoal. Então. Nesse domingo hoje. 29. De setembro de 2024. Aí nós vamos acompanhar aí né. Mostrar para vocês aí. Como é que vai ser então essa travessia. A lancha que nós atravessamos ontem. Ela está parada né. E. Então eles já deram. Tomaram as providências aí para. Liberar então a balsa. Então no momento vai ser só para pedestre. Sem carro no momento. Isso aí pessoal. Estamos embarcando então aqui na balsa. E vamos fazer então a travessia. Só para pedestre hoje aí né. Então será a primeira. Será a primeira. Travessia aí. Só com pedestre. Sem carro. Já tem umas quantas pessoas. Viu não chora que é o maior que é. Isso aí pessoal. Estamos fazendo a travessia. Está sendo feito aí com a ajuda da lancha aí dos bombeiros né. O pessoal ali comanda. É uma lancha ali com o motor. E o pessoal também está auxiliando aqui pelos cabos também né. O pessoal aí fazendo força. O vento está contra né. E a lancha dos bombeiros aí. Fazendo o auxílio aí para fazer essa travessia aí numa boa. Isso aí pessoal. Bem tranquilo está sendo feita né. Está só com o cabo né. Só aquele cabo aí que está funcionando. O outro que tinha aqui ainda não foi colocado. Então aí. Nesse momento só está sendo feito aí. Só para pedestres aí então. Então a balsa nesse domingo dia 29 de setembro. Aqui na cidade de Arambaré. Isso aí pessoal. Chegamos aí numa boa. Sem nenhum problema. Agora já vai. A outra turma agora que vai fazer. Bairro centro né. Então quer saber umas quantas pessoas. E não veio carro aí no momento. É só para. Só para pedestres no momento que está sendo feito. O pessoal está embarcando já. Em criança né. Também. Sem nenhum problema aí. Bem seguro né. E nós vamos dar uma andada aqui. Mostrar para vocês como é que está. O bairro. Sibsland e Karamuru. Aqui em Arambaré. Aí vai atravessar aí uma moto também. Uma bicicleta. Cachorro. Então. Tudo certinho. Aqui fica o cabo. Que vocês estão vendo né. Aí tem uma máquina que é auxiliando. Está com a. Para. Porque. Está muito molhado tudo né. Então o pessoal aí está. Auxiliando aí com a máquina também. Esse cabo que. Assegura. A parte da balsa. Então está. Fizemos a travessia. Sem nenhum problema. Tudo certo aí com a. Com a balsa aí. Por enquanto só. Fazendo travessia para pedestres. Lá nós descemos na. Da balsa. Que já tem essas casas aqui. Nós vamos seguir aqui então. Por trás. Na beira da. Da praia aqui da Sibsland. Aqui não tem nada. Danificado aí né. Tudo certo. Bastante areia aí. Que foi das. Das enchentes aí. Do mês de maio. E a lagoa não está alta. Ela está. Um pouco acima do nível. Mas não está. Acima daquilo que. Que ela já teve né. Então ela já recuou bastante. Hoje está ventando. Está um dia. Quente. Temperatura. Boa aqui em Arambaré. E nós estamos caminhando aqui na. Na beira da praia. Da Sibsland. A gente. Essas casas aí. Ficaram tudo com água aí. Na época. Da enchente aí. Que encheu tudo né. Mas é hoje. Mas é hoje. Graças a Deus. Com essas últimas. Chuvas que deram aqui na. Região da Costa Doce. Não teve nenhum problema. A não ser a sujeira. Que nem eu mostrei ontem lá na. Na praia da Costa Doce né. Tinha muita sujeira. E hoje. Aqui se repete né. Olha aí ó. Muita sujeira. E a lagoa no seu nível. Vou mostrar para vocês. Que a lagoa. Como ela está. Bem agitada. Hoje ela está mais agitada que ontem né. Bastante ondas. Que nem vocês estão. Observando aí no vídeo. Nós vamos ir até. A placa forma. Lá para ver se tem alguma mudança ali na. Naquela rua. Adelino Souza né. Adelino Machado Souza. É o nome dessa avenida que postei aqui. A praia da Sibsland. Que nem eu estava comentando com vocês ali na. Naquele matinho. Nós estávamos atravessando ali. Perto da. Do depósito ali do Ronifon. Cobras né. Então aqui. Na praia nós vamos encontrar uma. Vou mostrar para vocês ó. Está se preparando para dar um bote ali ó. Já estava se preparando para dar um bote. E resolveu entrar na água. Mas deu para ver. Que tem que ter cuidado mesmo. Não dá. Não dá para facilitar. Não sei se é uma cobra venenosa ou não. Ela estava se preparando ali para dar um bote. Aí peguei a câmera. Aproximei dela. Ela acabou. Fugindo para dentro da água. Mas com certeza. A gente não ia fazer nada né. Não ia matar nem nada. A gente só estava. Filmando para mostrar para vocês. E aí pessoal. Aqui é a árvore bonita. Bem na. Na orla da praia. É de coqueiro ali. Muito bonito. Aqui tem essa parte dos lanches. Que a água não chegou. O pessoal estava com medo aí. Que o arroio velhaco subisse muito. E a lagoa também. Mas não. O velhaco subiu. A lagoa subiu um pouco. Mas não afetou nada. Não. Não encheu. As casas. Nem as ruas. Nem nada de ar. Está tudo certo aí. Só lembrando né pessoal. Nossos vídeos. A gente está compartilhando aí. Nos grupos aqui de Arambaré. E pessoal aí está usando eles. Com a nossa autorização. E para. Aí estão usando no Instagram. No Facebook. TikTok. Então. Você que está assistindo aí. Esse vídeo aí. Numa dessas redes sociais aí. Se você ainda não assistiu o nosso canal. O nosso canal chama-se. Canal Selemar de Ávila. Vá lá. Dê uma olhadinha. E se inscreva aí no canal. Nesse momento estamos aqui. Na praia. Da Sibislândia. Que fica aqui né. E aqui para frente. Nós já vamos entrar no bairro ali. Do Caramuru. Pela hora mostrando para vocês. Essa ponta ali. Dessa revenda de carro. Ali onde era o Engenho. Sibils né. Então agora já estamos aqui. Então era esse prédio aí. Que eu estava falando ali. Essa rua aqui também. Andou alagando aí no mês de maio. Mas hoje está tudo seco. Não tem nada de água nas ruas. Como nós temos de a pé. A gente não vai ir até lá dentro dos bairros. Ali na frente é a prefeitura de Arambaré. E aqui é a revenda. BM Veículos. E ali. Deveria ser uma plataforma. Mas não tem mais. Ficou só a casinha. Aqui em outros vídeos aí. Já mostrei para vocês. O barquinho né. Que acabou se desmanchando aí na enchente. Do mês de maio. Hoje ele está aparecendo aí uma parte. Aqui ficou desbarranqueado aí também. Uma parte aqui ó. Uma baita de uma margem aí de areia. Mas a água dá para ver que não chegou nas ruas. Ali é a plataforma. Aliás. Ali é a casinha da plataforma. E é onde deveria ser a plataforma. Só está. As madeiras na água ali né. Porque ela foi. Na totalidade aí derrubada. Pela enchente do mês de maio e junho. E aqui pessoal. É a revenda BM Veículos. E aqui a rua. Adelino. De Souza Machado né. Que ela foi. Não vou dizer que toda a calçada. Mas ela foi arrumada. Eles já deram ajeitada. Alargaram ela né. E com essa última enchente aí que deu. Não foi atingido. Está tudo certo ali. Que nem vocês podem ver aí. Tudo ok. Sem nenhum problema. E aqui está. A casinha aí da. Plataforma de pesca né. E ela resistiu aí. Foi guerreira aí nessa enchente aí né. Que teve no mês de maio e junho. Maquinha Arambaré. A água teve. A água teve. Tapou toda essa parte aí né. E ela. Acabou não. Não caindo né. Só que caiu. Foi a. Plataforma mesmo. Show de bola né. Foi construído aí. Muitos anos aí né. E ela resistiu então. Essas. Fortes. Enchentes que deram aqui. Na costa doce em Arambaré. Então é isso aí pessoal. Estou mostrando para vocês. Que aqui essa. Rua Adelino de Souza. A Adelino Machado de Souza. Foi toda ela. Já arrumada. Ela só não foi calçar. Foi botado terra né. Passado o rolo para ficar. Compactada essa terra né. Essa terra e areia. Então ficou aí. Perfeito aí. Está uma rua bem larga aí. Que nem ela era antes. Os postos também já estão no lugar. Então a princípio aqui não tem nenhuma rua também com água. Está tudo. Certo aqui no bairro. O caramuru também. Estamos andando aí na. Nessa rua aqui do bairro. Caramuru. Ali tem o nome de uma rua. Honório Gonçalves da Silva. Por aqui tudo tranquilo. Até mais ali no começo. Teve um. Um pouquinho de água. Mas já baixou essa casa aqui. Dá para ver que tem lodo ali no pátio. Telha também destelhou um pouco ali. Aqui tem uns barrinhos aqui no chão. Mas não foi nada que se compare com a outra vez. Com a última enchente que teve aí. Entre maio e junho. Olha que figueira bonita essa aí pessoal. Essa figueira aí muito bacana. Muito bonita. Ali já é a avenida principal. aqui do bairro. Aqui do bairro do caramuru. E nós estamos dando uma caminhada por aí. Mostrando um pouquinho mais para vocês aqui dessa parte do bairro. Essa avenida aí toda normal. Sem nada de água. Sem nenhum problema também. Estão aí na frente desse comércio aqui de alimentos. C e A. Aqui dá para ver que teve água bastante aqui nessa parte ali. Onde está correndo aqui. Passou pelo pátio dessa casa. Que está saindo aqui. Bastante força. Então dá para ver que essa parte aqui foi bem atingida. Foi bem alagada. Vamos dizer assim. Mas agora já está sem água. Nessa rua aqui. Essa parte é mais alta. Está tudo seca. Mas ali naquela parte. Ele já dá para ver que tem bastante água ainda. Na rua. Nós vamos dar um chego até ali. Estamos no bairro caramuru em Arambaré. Domingo. 16 horas e 30 minutos. Sol. Bastante sol. Um dia quente. Hoje é dia 29 de setembro de 2024. Nós vamos passar aqui e mostrar para vocês. Vamos ter que molhar os pés novamente. Bastante água. Tirar o chinelo para passar ali. Essas casas aqui no bairro já teve problema. Como vocês podem ver. Isso que hoje é domingo. E a chuva parou quinta noite. Quinta noite. Quinta de madrugada. Amanhecer de sexta. Então sexta, sábado, domingo. Praticamente três dias. E essas casas e os pátios tudo com água. E aqui na rua, como vocês estão vendo eu caminhando. Essa parte que é uma bacia. Ali onde está aquele carro. Todo aberto. Deve ter entrado água. Ainda tem água no pátio. Então essa parte aqui, pessoal. Dá para ver aí que foi bem atingida sim pela enchente. Eu achei que não tinha mais água nas ruas. Mas tem bastante ainda. Não sei o nome dessas ruas. Alguém que está assistindo aí. Quiser deixar o nome ali nos comentários. Essa casa ainda tem água no pátio. E aqui já é mais alto do tranquilo. Ali na frente tem outra parte aqui. Onde tem uma baixada também. Bastante água. Nós vamos passar ali também. Onde está essa caminhonete aí. Placa de Sapucaia do Sul. Essa casa aqui foi. Foi bastante atingida. Aquela outra também. Aqui ainda tem muita água parada. Olha aí. Aqui pelo jeito o estrago foi grande. Aqui também bastante água também. Então muita água. Nessas ruas. Aquela casa ali ainda com água. Nós estamos andando só para dentro da água. Ali já é mais alto. Já não tem. Essa aqui. Esse pátio mesmo aqui está cheio. Cheio de água. Lá atrás também com bastante água. Opa. Peguei uma parte de fundo ali. Vamos subir na grama aqui. Isso aí pessoal. Então aqui no bairro Caramuru ainda. Bastante água. Acredito que aqui seja ainda o bairro Caramuru, né? Eu sei que é entre bairro Caramuru e Sibislante. Então essa parte aí. Nós vamos passar aqui bem fundo. Passar com cuidado. Olha aí. Muita água na rua ainda. Eu já falei domingo. Final de tarde. Então aí. Os moradores aí. Bem complicado aí. Porque o arroz velhaco subiu muito, né? Então aí, ó. Deixou as pessoas aí. Mais um problema novamente aqui. Além da balsa. Passarela, né? Mais esse problema aí. Das ruas também alagadas. E algumas casas também. Que acabaram aí entrando água. Estamos na rua aí. Lateral com o arroz velhaco. Dá pra ver que tem bastante água. Boa tarde. Bastante água aí, né? É. Difícil, né? Para, volta, né? Mas é isso aí, pessoal. Oi? Foi muita chuva. Foi muita chuva, né? O senhor ali que mora aqui, né? Falando aí que bastante chuva. Tem muita coisa errada aí. Eu tô batalhando aí. Você vê aí a construção errada. Tipo que é coisa. Ali naquela rua mesmo. O senhor fora ali, ó. Você tá fazendo uma filmagem. Sim, sim. Aquela rua ali. O senhor fora ali, ó. Tem um terreno ali. Que inclusive é do meu sobrinho. Dobrando ali? É, dobrando ali. Vou passar ali. Ele fez um aterro. Quando ele tava fazendo, ali tem um curso de água que vai pra baixo. Sai lá. Na rua de baixo tem até uma boca de lobo que a prefeitura botou pra puxar aquela água. Ele fez um aterro que ele tava fazendo ali. Aí eu peguei e ainda passei ali e falei pra ele. Ele disse, vem cá, vai ter que botar um cano aqui pra puxar essa água pra baixo. Não, não vou botar. Não, vou largar água no terreno do vizinho. Mas o terreno do vizinho lá é um peral que puxa a água pra lá. É um curso de água. Aí ele, não, não vou botar. Pessoas difíceis, né? Não vou botar porque quem tem que fazer a obra aí é a prefeitura. E aí... Tá aí o resultado agora pra todo mundo. Tá aí o resultado. Tocou água pra cá, um monte. Eu fiz o vídeo. Eu até tenho vídeo aqui. Sim. Eu fiz o vídeo, mandei pra ele. Não me responde. Ficou bravo comigo? Porque quando a gente fala as coisas, as pessoas ficam bravas. Pessoas ficam erradas, né? Sim. Encheu tudo. Quase botou água aqui nas casas dos vizinhos aqui, que são mais baixas. Sim. Mas foi um problemão. E tem o problema do arroio também. Sobe muito, né? Sobe muito e bota a água pra cá, que são pequenos diques. Pequenas contenções como ali. Tem outra obra lá no Sapiranga ali. Coisinhas que eu tô batendo com a prefeitura. Tô tentando, né? Sim, sim. Mas também não adianta fazer os diques se as pessoas que não colaborassem, a prefeitura não, assim, fiscalizar e fazer que as pessoas acompanhem os cursos de água. Sim. Eu fico trancando os cursos de água, entendeu? Como é que é o seu nome? É Luiz Carlos. Seu Luiz Carlos, o senhor mora há bastante tempo aqui? Eu tô morando aqui há um ano e... quase um ano e meio. Que eu morava em Guaíba, vim pra cá. Depois que eu vim pra cá... É só enchente. É só enchente. Eu tava já há cinco anos aqui, nunca tinha nada, mas aí deu. E aí surgiu os problemas. Eu tô tentando com as pessoas, assim, com a prefeitura. Eu falo com o prefeito, mando vídeo. Sim. Pra todo mundo aí eu tô mandando vídeo, entendeu? Pra ver se conseguimos alguma coisa. Vamos ver, vamos tentar. Pelo menos uma parte eu tô fazendo, né? Mas é isso aí, senhor Carlos. Vamos tentar, então. A gente vai colocar também no canal aí e mostrar a situação aqui. Que quando chove bastante, o arroio sobe e fica desse jeito, ó. Isso aqui até um candidato que teve aqui me falou que seria o certo fazer uma galeria aqui pra largar lá nessa água lá no arroio. Mas se volta. Pois é. Mas eu digo assim, quando baixa, quando o arroio baixa, puxa. Ah, sim. Aí quando... Subir vai trazer. Quando subir vai trazer. Mas aí teria que ter um esquema de trancar ela quando subir. Ah, fazer tipo uma comporta, né? É, fazer tipo uma comporta. Então tá, senhor Luiz Carlos. A gente vai dar mais uma andada e mostrar aí pro pessoal aí. Isso aí, então. Essa aí foi a reclamação do senhor Luiz Carlos. Nós ia passando ali, nos chamou. E a gente acabou gravando ali, fazendo a sua reclamação aí pra prefeitura aí, né? Pros órgãos competentes aí, né? É bem difícil aí a situação realmente dos moradores. A gente vai dar mais uma andada aqui e mostrar pra vocês aí como é que tá essas outras ruas aqui na volta. Ali também, pode ver que tem água ali também, né? Acredito que a reclamação do senhor Luiz Carlos é aqui nesse terreno, né? Que acaba chovendo forte, a água vem, costeia por aqui e fica toda aí no terreno, né? Então, complicado. Teria que abrir, que nem ele falou ali, né? Mas, isso aí só para os órgãos competentes mesmo avaliar, né? O que que tá errado e o que que tá certo. Nós continuamos aqui nas ruas, nessa parte que já tá tudo tranquilo. Não tô falando o nome das ruas porque eu não, não sei, ser bem sincero, não sei o nome dessas ruas. Nós temos andando esse pátio ali, ficou todo alagado pelo jeito, tá cheio de água, né? Mas é isso aí, pessoal. A gente continua mostrando pra vocês aí a situação aí dos bairros Sibislândia. e Caramuru, aqui em Arambaré. Essa outra rua aqui deu pra ver que foi bem alagada, tem marcas ainda. Pouca, mas ainda tem. É uma pena que essas ruas aqui dos bairros, né? Não tem nome, né? Se tivesse, a gente poderia ir dizendo o nome das ruas. Até pras pessoas irem se localizando, né? Aqui nós estamos atrás ali da pousada da Caramuru, que nós já filmemos aí numa outra oportunidade. aqui a parte de trás. Essa parte também sempre alaga, né? Aqui foi bem alagado, que nem vocês podem ver. Tá baixando. A água já tá secando aí, mas bastante água também. Essa parte aqui também foi bem alagada, onde tem esses tijolos. e isso que é aquela parte ali é mais alta, né? A água tá descendo devagarzinho. É, pessoal, não é fácil para os moradores, né? Isso foi no ano passado. Deu no final do ano, novembro, parece que foi, né? Deu uma enchente forte. Depois, maio, junho. Agora estamos no mês de setembro. Deu essa enxurrada aí, coisa muito feia. Em Camacuã foi pior ainda. Camacuã, além de chuvas fortes, ainda foi um temporal fortíssimo. Incluindo aí uma micro explosão, né? Coisas da natureza, coisas que a gente nunca tinha visto acontecer, né? Eu que moro em Camacuã, não foi fácil. Realmente foi quarta ao amanhecer, seis e quinze da manhã aproximadamente. Foi assustador. Graças a Deus não tive nenhum problema. Na minha casa em Camacuã, nem era maré, mas foi assustador lá. O pessoal aí pescando. É isso aí, pessoal. Estamos agora do outro lado da margem do Arroio Velhaco. Estava conversando com esse senhor aqui. Ele disse que já baixou. Agora, quinta-feira estava bem alto, né? Estava. Quinta-feira a água estava aqui no Cidadino. Baixou mais de metro, então. Mas a gente vê que está bem forte ainda a correnteza, né? Olha aí o sol brilhando. E o Velhaco descarregando, né? Baixando. Que nem o senhor ali falou. Estão pescando ali. E realmente ele já baixou bastante. Bastante não, é. Baixou mais de metro. Ele esteve bem alto, né? Aqui tem marcas que ele subiu até aqui. Mas que nem vocês estão vendo aí no canal, ó. Ele ainda está alto. Ele não está. Aqui tem uma lixeira. Aqui tem um banquinho. Então, dá para ver aí que ele... Que ele baixou, mas baixou pouco, ó. Bem pouco. É muito bonito. Um rio na mais tem esse problema, né? Dia de fortes chuvas acaba acontecendo. De subir muito e alagar, né? Aí cria transtorno aí por... Para os moradores. Aí, pessoal. Para quem gosta de lenha. Bastante lenha já cortada aí, ó. O problema é atravessar para vir buscando. Aqui já tem móveis aí que a enchente acabou danificando. O pessoal botando aí, né? Essa casa aí é muito bonita, né? Mas muito próxima também do arroio. Não sei se chegou água nela ou não, né? Mas... Aqui na volta chegou. Ali tem marca. As casas boas e bonitas, né? Mas... A natureza, né? Pede seu espaço. Essa casa aqui... Acho que está abandonada, né? Já desistiram dela. E a água continua aí. Em vários pontos aqui do bairro. Essa rua também está com água. Vamos ter que molhar os pés de novo. Mas vamos lá. Vamos lá. Você que está assistindo aí merece. Nós caminhamos aqui, gravamos, passamos na água. Calor às vezes, frio. Mas... O importante é você estar assistindo aí, vendo o que está acontecendo aí na nossa região. Principalmente aqui na Costa Doce. Arambaré é um lugar que você vê em muitos turistas, né? Muitas pessoas aí conhecem. Passam em férias. Final de ano, carnaval. Então aí o pessoal tem uma noção do que está acontecendo aí na nossa maravilhosa cidade de Arambaré. Arambaré, no Rio Grande do Sul, né? Fica aí na Costa Doce, né? Região centro-sul do estado do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa Arambaré. Ali, pessoal, naquele mato ali que tem, ali está passando o arroz velhaco. Deu para ver que ele evadiu tudo isso aqui, ó. E com força, porque ali ele fez buraco ali na rua. Então ele veio, subiu, já abaixou realmente consideravelmente, né? Mas fez o estrago dele novamente, né? Porque ele não tinha ainda, não estava no nível 100% normal. E veio essa chuva agora muito forte, principalmente na região de Camacuã. Onde é a cabeceira aí do arroz velhaco. Então essa água toda desceu para cá, criando aí esse problema para os moradores aí dos bairros Sibislândia e Caramuru. Aquela parte ali próximo da prefeitura ali também, onde que sai na prefeitura, aquela escola que tem naquela avenida principal. Também a Lagoaça Rua, né? Agora já baixou. E aqui estamos na gruta, né? Na Santinha. Aqui tem esses bancos aí, né? Bem legal ali a Santinha. Estamos já próximo ali, já é a Lagoa dos Pato. Vamos ver se pegamos ali então a balsa. Se estiver funcionando, né? Para nós fazer a travessia. Ali naquela parte da... No final dessa rua aqui, né? Também a Lagoa tem bastante água ainda na rua. Essa parte que já é mais alta, está sequinha. Ali já é a Lagoa dos Pato, praia de Sibislândia. E nós vamos continuar aqui nessa rua aqui, né? Uma pena que eu já comentei. Não tem nenhuma placa com o nome das ruas, né? Até deixar aí uma sugestão aí para os vereadores de Arambaré. Fazer aí um projeto e colocar o nome nas ruas, né? Isso aí é muito importante. Para a gente saber se localizar. Então, fica a dica aí, né? E um pedido. Para nós aí que estamos andando, a gente quer falar o nome das ruas aí. Mas nenhuma rua aqui nos bairros a gente encontra nome. Essa parte aqui também, que sempre a Lagoa ali naquela curva, também está seca. Bom, boa. Boa notícia, pelo menos aqui não subiu tanto, né? Estamos cansados, fizemos uma volta bem grande. Mas estamos dando continuidade. Estamos indo agora até o embarque ali da balsa para nós fazer a nossa travessia. Eu agora desliguei a câmera e estava pensando, eu falo nós. Eu acredito que eu estou falando nós no plural aí, porque eu estou sozinho aqui, né? Mas como eu estou falando com vocês aí que estão assistindo aí os vídeos, então eu acredito que seja por isso, né? Nós. É como se tivesse mais gente aqui. Ou pelo menos os que estão assistindo aí, né? E eu já tinha comentado aí em outras partes aí do vídeo. Esses vídeos aí que nós estamos gravando, a gente está compartilhando aí nos grupos de Arambaré. Está liberado aí para todos que queiram colocar aí nas suas redes sociais, né? Então, você que está assistindo aí nas redes sociais, nesses vídeos a gente grava aí para o canal do YouTube, Celemar de Ávila. Se você quiser ali dar uma olhadinha, vídeos completos aí de Arambaré e de viagens aí de todo o Brasil. Vídeos da Argentina também. Então, se você quiser acompanhar o nosso canal aí, é Celemar de Ávila. Então, nós temos o próximo ali já para pegar a balsa, né? Boa tarde. Pegar a balsa e fazer então a travessia. Não sei se já estão atravessando carros ou não. A hora que nós viemos para cá, há duas horas atrás, era só pedestres. Vamos ver agora se já está atravessando o carro também. Essa casa aqui também sempre fica bem alagada. Dessa vez ela não foi alagada, né? Tem resta aqui da última enchente. E está tudo sequinho aqui. Então, aqui essa parte não foi alagada aqui próximo à ponte Jongular. Aqui, pessoal, ficou só a placa. Passarela para pedestre. Ela foi toda destruída, que vocês já viram em vídeos anteriores aí. Ponte interditada. Estão desmanchando para construir uma nova. Ali é a Lagoa dos Patos. Aqui é a entrada para nós irmos fazer o embarque ali na balsa. Até ontem, até hoje pela manhã estava sendo feita por lanche. A lancha dos bombeiros e da Marinha do Brasil, né? Que veio de Rio Grande para fazer essa travessia aqui entre bairro e centro de Arambaré. Lá tem gente sentada, aproveitando aí o solzinho. E agora nós vamos ali ver se estão fazendo a travessia de carro. Só pedestre novamente. Isso aí, pessoal. Então, vamos retornar, então, no sentido bairro centro. Estamos aqui com o nosso amigo aí, que vai assistir o nosso canal, né? Como é que é o seu nome? Ricardo Cunha. Tá aí o Ricardo Cunha, que trabalha nos bombeiros, né? Então, ele vai fazer o comando para nós aí da balsa. Boa tarde, boa tarde. Fazer o comando aí da balsa e a travessia entre a Sibislândia e o centro de Arambaré. Pessoal ali fazendo força. Vamos fazendo aí manualmente, por enquanto. Não é na RBS, é na Band TV. Olha ali, ó. O barco dos bombeiros aí trabalhando, com o motorzinho. Para fazer mais rápido aí a travessia, então, dessa balsa. Ela, no momento, não está fazendo a travessia de carro, né? Porque devido a um cabo igual esse aqui, né? Que se rompeu daquele lado ali. E o arroio também está muito alto, né? Então, assim que o arroio baixar, eles já vão providenciar o cabo e já vai ser liberado para carros também. Então, é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aí mais um vídeo aqui da cidade de Arambaré. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos que a gente tem feito aqui da cidade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se for inscrito, dê uma revisada, vê se você continua inscrito no canal. Deixe um comentário aí. E ative aí as notificações para receber sempre quando tiver vídeo novo aí no canal do YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí, gente, ó. E aí, gente, ó. E aí, gente, ó. Pessoal, Manel do Ival da Costa, aqui, ó. Parente nosso aqui, ó. Parente nosso. Meu parente, né? É, quando eu já lhe conhecia há tempo, mas assim, não quis ela saber. Eu vejo que era ali no Posto de Saúde. Claro, claro. Anos e anos. E o pai e a mãe, a Frida e o tio Zébio, casaram do outro lado lá. Do outro lado. E a minha mãe fez a fronte dela para ela casar. Tá aí, Cerebário. Cerebário de Árbio, no canal Cerebário de Árbio. O homem velho aqui sabe de tudo aí. Filma lá, gatinho. Ela do outro lado. E tem a Tia Jequinha, aquele irmão, Tia Jequeira, casada com a irmã, com a irmã da minha mãe. Isso. Isso, tá milagro. Isso, tá milagro. Ah, Tia Stanislau. O Tio Stanislau sempre tinha uma maritinha. Aí tem uma neta do Tio Stanislau. E esse tempo foi em Porto Alegre olhar o meu irmão que estava com a saúde. E ela conversando. Isso aconteceu para ela. Sim. Ela é juíza, estudando para juíza. Sim. E os policiais fizeram, aí os rapazes vêm, fizeram um acidente, uma batida. Sim. Estaram incomodando. Olha, eu vou mandar te prender vocês aqui. Porque vocês estão errados. Mandaram os caras que estavam fazendo coisa errada. Aí ela está por um dia. Mas faz anos, não vem aqui agora. Você lembra? Olha aqui, a gente está nas Alvoras. Assim como a gente foi nos galpões, no Bonita. A gente está na Santa Alta. Essa aqui é a minha filha. Santa Alta. Mas aconteceu muita coisa. A casa dela queimou ali. E a gente veio aqui para o 4123 para divulgar o nosso nome. A vereadora. Eu estou na torta, então, para a vereadora. Para a vereadora. E o homem sabe toda da história da gente. Nosso parente, né? Você é costa e é parente da mãe, parente do pai. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto